BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. MERCOSUL, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Dois exemplos da opção feita pela política externa brasileira nos últimos anos. O chamado eixo Sul-Sul recebeu duras críticas na reunião da Comissão de Relações Exteriores. O país tem que ser o líder da sua região. Deixou de ser. Passou a ser amigo de quem é meu amigo. Deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A volta das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Desde que a presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria a Washington em 2013, os laços se mantêm principalmente pela força comercial. Há uma grave assimetria. A diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. A percepção de que a política externa brasileira está enfraquecida e precisa de novos rumos preocupa os senadores. Se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá, até porque os nossos principais parceiros estão enfrentando problemas estruturais muito grandes. Sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar na área comercial 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%. Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China. Nós temos o bloco aqui, a chamada região, o bloco bolivariano, liderado por Venezuela, pelo Equador, pela Bolívia e pela Argentina. E temos um grupo independente que eu incluiria o Uruguai e o Chile, com uma política mais pragmática na relação. E um bloco que focado, eu diria mais em economia, que é a Colômbia, o Peru, o Peru, surpreendentemente, e o Paraguai. Então, dentro de tudo isso, se ainda assim, onde nós temos que ficar? A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou, não. O Brasil se agigantou. E nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa alca da forma como queriam colocar o Brasil na alca. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. É fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, para aí sim, lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Pragmatismo com foco nos interesses nacionais e menos ideologia. Essa é a proposta dos especialistas para que o Brasil assuma a liderança no continente, fortaleça a balança comercial e tenha voz no mundo. Se não houver uma reformulação dos nossos objetivos políticos em relação ao Mercosul, não há medidas pontuais que façam com que este grupo, surgido numa outra visão das relações internacionais, cumpra o papel que nós, idealmente, achamos que ele deva cumprir. Não temos mais as condições fiscais, econômicas e financeiras para exercer uma generosidade e comprar apoios. Temos que ser pragmáticos. Segundo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores e temos também que ter a participação da sociedade no debate.